A exposição A exposição intitulada de ecossistema tem precisamente esse objetivo, o de alertar para a imensa biodiversidade que existe na periferia da cidade de Coimbra. Muitas destas espécies, que constam do portfólio patente nesta exposição, habitam mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Parte destas espécies tem, no entanto, hábitos muito furtivos ou comportamentos de maior atividade durante a noite e isso faz com que passem facilmente despercebidos ao nosso olhar. A história por detrás de cada uma destas imagens é no geral bastante complexa e requer um processo de estudo, de acompanhamento de cada uma destas espécies, por forma a conseguir captá-las no cenário ideal, com a luz mais adequada. Temos aqui imagens captadas através de fotoarmadilhagem, temos imagens captadas através de hidrowide, que é um mecanismo, um abrigo camuflado flutuante, que se usa nas massas d'água. Temos fotografias obtidas depois de muitas horas, muitos dias de espera. Portanto, temos aqui um leque muito diverso de diferentes mecanismos e diferentes processos de captação de imagem. Comecei a fotografar a natureza muito pequenino, com 7 anos de idade. O meu amor pelo património natural foi se desenvolvendo e acabei por seguir essa via de estudos, entrando na licenciatura em Biologia e, posteriormente, no mestrado em Gestão Ambiental. Ao longo dos anos fui-me apercebendo das imensas agressões, dos imensos atentados ao património natural e, nesse sentido, ajudei a mobilizar um grupo de cidadãos para criar uma entidade na região que representasse e desse voz ao património natural. Essa entidade é a Mil Voz, uma organização não governamental de ambiente sediada aqui em Coimbra e que tem, precisamente, o objetivo de dar voz ao património natural através do seu principal projeto, que é a criação de uma rede de biorreservas aqui na região, que, no fundo, são espaços de conservação prioritária que nós identificamos aqui na zona e que, infelizmente, não usufruem de nenhum tipo de proteção legal. Então, o que nós fazemos é tentar adquirir esses espaços e tentar garantir a sua conservação para o futuro através do regime de propriedade, garantindo, então, a sua salvaguarda. Muitos destes redutos de floresta nativa e de habitados nativos na envolvente da cidade têm vindo a perder-se ou a degradar-se progressivamente e uma das coisas que me leva a expor este portfólio aqui, bem no centro da cidade, é, precisamente, alertar para a importância da conservação destas áreas reliquiais, pois é nesses locais que as espécies encontram as condições certas para se fixar, para se reproduzir e, no fundo, é daí que depois dispersam todos os descendentes dos vários animais que lá se reproduzem. Portanto, essas ilhas de biodiversidade acabam por ser importantíssimas nesta lógica da expansão destas espécies. Cada um de nós pode fazer algo em prol da conservação da biodiversidade, nomeadamente nos seus terrenos, até nos seus quintais ou nos seus jardins, pequenas ações como, por exemplo, a plantação de flora nativa, a construção de pontos d'água ou a colocação de comedores para as aves no inverno. São pequenas ações que estão ao alcance de cada um de nós e que podem, certamente, ajudar a fixar a biodiversidade mais perto das cidades e das nossas habitações. Penso que a sociedade, no geral, está já muito desligada, no fundo, de um mundo real que sustém a vida na Terra e que nos permite ter a vida que nós, na verdade, temos. A sociedade, no geral, já está muito desligada desta realidade. E isso faz com que isso depois se reflita na forma como nós agimos, na forma como pensamos e na forma como acabamos por tratar o ambiente na nossa envolvente. Eu penso que, certamente, se as pessoas se reconectassem com os valores naturais, com a paisagem florestal, que esse será, provavelmente, o maior desafio que temos pela frente para que as pessoas possam fazer face a toda esta urgência climática e de perda de biodiversidade e de degradação da paisagem natural que temos pela frente. Legenda Adriana Zanotto